Música Tintubers News O Rico e Lázaro Quinta-feira, 25 de maio Capítulo 54 Chaim não aceita casamento de Isaac com Joana Bastante fragilizada Joana decide se casar com Isaac Lio conversa com Encher e diz para ele não acreditar na história de Rabi Sares Lio afirma a Naomi que ela precisa acreditar em Deus Joana diz para a família que Isaac a pediu em casamento Chaim não quer que o filho se queis com Joana Daniel quer descobrir mais sobre a fraude nas contas do palácio Daniel conversa com Samu a respeito de Deus Joana volta a falar sobre o pedido de casamento que Isaac lhe fez Chamiram quer ir embora do palácio pois está assustada com o que está acontecendo Isaac tem uma briga bastante séria com Chaim Obrigada por assistir Curta o vídeo Se inscreva no canal Até a próxima Transcrição e Legendas por X часть E aí 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 Amém.